Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que bom poder entrar na sua casa e fazer esse convite para esse momento forte de louvor, de oração, de gratidão, através dessa novena, das mãos que um dia foram ensanguentadas, hoje mãos ressuscitadas em Jesus. E com esse povo maravilhoso que está aqui, você na sua abençoada casa, nos encontramos, nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloque a mãozinha no seu coração, vamos começar sempre, toda oração, mas toda oração, quando você se reunir para rezar, sempre comece agradecendo. Toda oração começa com um sentimento de gratidão, então agradeça a Deus. Diga-se obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, e se nós estamos vivos, é por Tua graça. Obrigado, Senhor, pela fé, obrigado, Senhor, pela família, pelas bênçãos, pelas graças alcançadas, pelas vitórias em minha vida, Senhor, e por tantas outras graças que eu tenho certeza que eu vou receber. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E agora sim, o próprio Jesus nos autoriza, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e será aberto. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro encontro, primeiro dia da novena. Hoje, então, nós vamos agora, nesse instante, fazer o nosso pedido. Por quem que você vai dedicar os próximos nove dias? É por você, ótimo, por sua vida, por sua conversão, por sua espiritualidade. É por sua família, pela reconstrução, pela restauração, pela conversão, pela reconciliação aí na sua casa, ótimo. É pelo seu casamento, marido e mulher, para viver essa fidelidade, essa sinceridade, esse amor, ótimo. Alguém doente? Coloque essa pessoa. Senhor, eu vou oferecer esses nove dias por a recuperação, pela saúde desse meu irmão, dessa minha irmã. Alguém que está desempregado? Coloque para que as portas das oportunidades se abram na vida dessa pessoa. Então, reforce agora o seu pedido. Se é um pedido especial, então faça diante do Senhor, uma situação financeira, talvez. Nós vamos rezar por todas as pessoas também, idosas, esquecidas, abandonadas, por todos os jovens, por todas as crianças. Então, com essa graça de Jesus. E vamos ouvir agora o próprio Jesus no Evangelho. Pegue o Livro da Novena. No primeiro dia, o tema é a fé. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Tranquilizai-vos, não tenhais medo, sou eu. E disse a Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? O vento cessou. Então, os que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Mãozinha no coração de novo. Feche seus olhos. Então, vamos agora agradecer a Deus por esta leitura. Senhor, quantas vezes também, quantas vezes o medo nos invade? O desânimo, o desespero, a tristeza, a angústia. Parece, Senhor, que estamos afundando no lamaçal dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas é nessa hora, nessa hora, Senhor, que o Senhor sempre se apresenta, estendendo a mão, sempre, sempre nos apresenta, sempre se apresenta em nossas vidas. Mas, muitas vezes, o pecado não nos deixa, a tristeza, a amargura, não nos deixa a gente sentir a Tua presença. Mas o Senhor está sempre ali, disposto, estendendo a Sua mão para nos resgatar, para nos tirar da dor, do sofrimento e nos devolver aquela alegria. Senhor, hoje, nós Te pedimos, estenda, Senhor, a Sua mão. Venha o nosso encontro, Senhor. Venha nos resgatar, tirar, muitas vezes, dessas situações constrangedoras, dessa situação de dor e de sofrimento que a gente experimenta e vive a cada dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso amparo, a nossa presença constante. E agora vamos responder com esta leitura evangélica, nós vamos responder rezando assim. Jesus, forte zonda de desespero, tem investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar neste mar de angústia e dor. Como fizeste a Pedro, suplico que me estendas, Tua mão poderosa, e com autoridade de Filho de Deus, ordenes ao mal que se afaste de mim agora e para sempre. Amém. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Agora vamos cantar, nos consagrar, nos entregar diante do Senhor, com a graça de Deus, pedindo auxílio, proteção de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Com a graça de Deus, coloque a mão no seu coração e vai pedindo com fé. Vai se entregando, vai confiando, vai acreditando no Teu milagre, vai acreditando na Tua vitória. Diga assim, vem Senhor, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, com o Teu amor infinito. Vem Senhor Jesus, vem com a Tua misericórdia. Vamos cantar com fé, vamos cantar, fazendo essa música, a nossa oração. Mãos que um dia foram feridas lá na cruz. Levante as Suas mãos e faça o Seu pedido, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Às vezes pode demorar, mas Deus nunca tarda. Vem tocar em mim. Como essa música que demorou a entrar, mas Deus sempre vem ao nosso encontro. Pese Jesus, vem tocar na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor, com o Teu amor infinito. E essas mãos maravilhosas que as crianças abençoaram. Mãos que as crianças abençoaram. E na Eucaristia, os pães multiplicaram. São as mãos de Jesus. Segure na mão do seu irmão. Segure na mão do seu irmão. Pedindo um pelo outro. Pedindo um pelo outro. Pede. Jesus, toque na vida desse meu irmão. Toque, Senhor, derramando o Teu amor, a Tua graça, Senhor. A saúde física e espiritual. Toda sorte de bênçãos espirituais na vida desse meu irmão. Vai curando os nossos corações, nossas casas, nossas famílias, Senhor. Os enfermos, vai tocando com o Teu amor. Nós acreditamos nessa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E você pode ligar pra gente e mandar o seu pedido. Mãos e Sanguentadas, arroba tvsaclo21.org.br Faça como fez aqui, por exemplo. A Jovelina Rocha de Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Juraci Bini de Mojimirim, São Paulo. Irani Marisa de Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul. Mari Alva Pereira de São Desidério, lá na Bahia. Também a parecida Mara de Campinas, São Paulo. Mari Leia de Indaial, Santa Catarina. Olha só a nossa urna. Cada vez mais aumentando isso. Estenda sua mão pra ela. Estenda sua mão aqui. São intenções. São histórias. São vidas, problemas, dificuldades, esperanças, fé, dor, sofrimento. Mas também muita fé. Nós te pedimos Senhor, vem tocando. Tocando em cada filho e em cada filha que aqui está. Que depositou nessa urna a confiança. A certeza da sua vitória. Te pedimos a bênção sobre cada um deles. Sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é tão bonito quando a gente coloca as orações. Como também é bonito quando a gente vê o milagre acontecendo. Como esse testemunho que nós carinhosamente agora vamos assistir. De uma pessoa que acreditou, rezou, esperou, confiou. E olha só o milagre que ela tem pra contar. Minha mãe, em maio de 2011, nós descobrimos que, além da leucemia, ela possuía um tumor de rim de 4 centímetros. E ela precisava fazer uma cirurgia pra retirada desse tumor. Uma cirurgia de alto risco. Nós pegamos com as mãos ensanguentadas de Jesus. Fizemos a novena. Minha mãe fez a cirurgia. E graças às mãos ensanguentadas de Jesus, ela está bem. E eu peço que todos que tenham problema, rezem com fé a novena das mãos ensanguentadas. Muito poderosa. Muito. Nós temos obtido graças imensas com a novena. A novena é muito poderosa. Se todos soubessem o poder dessa novena, estariam mais pessoas obtendo curas e milagres fazendo a novena. Rezem. Peçam as mãos ensanguentadas de Jesus. Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Acreditou, confiou, esperou e o milagre aconteceu. Deus merece uma salva de palmas por esta vitória. Deus seja louvado. E parabéns. Lembrando também que você pode mandar a sua cartinha. Mãos ensanguentadas. Caixa postal 1000. CEP é 13012 970 Campinas. Faça como fez aqui a Terezinha Guimarães. Terezinha Guimarães de Jandaia do Sul, no Paraná. Ela conta, faz uma carta extensa aqui, mas ela dizia assim. Tive água no pulmão que foi eliminada sem pulsão. Fraqueza extrema e suas inúmeras consequências. Meu neto Fernando teve várias complicações após uma cirurgia. Minha sobrinha Larissa com hidrocefalia conseguiu um verdadeiro milagre. Todos nós fizemos essa novena. Hoje somos propagadores. E graças a essa novena das mãos ensanguentadas de Jesus, todos nós somos vitoriosos. Então, Deus seja louvado. Parabéns a Terezinha Guimarães que mandou essa cartinha bonitona. Deus merece uma salva de palmas. Claro que merece mais uma vitória, mais uma bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. E agora sim, gente, querida. Vamos pegar o livro da novena. Vamos rezar agora. Fazer a nossa parte. Vou rezar com fé. É o primeiro encontro. Renovando cada vez mais, mas rezando com muita gratidão a Deus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloque o livrinho da novena entre suas mãos e vamos rezar com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Estenda uma mão para o céu e a outra mão coloque no ombro do seu irmão, pedindo as bênçãos para a sua vida e para a vida dele também. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, traz sobre cada um de nós e nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Amém.